Bem-vindo ao canal Toca em Céu! Que validade na Lucas Pinto! Será que tem aventureiros que não se aguentam mais? Carol Alves, a aventureira amarela não suporta a Giovanna, a aventureira vermelha. Será que queres aventureiros? Deixo uma resposta da Carol Alves sobre a Gigi e a aventureira rosa. Caraca e se inscreve aí! Vamos lá, Brasil, folga em casa. Me mandem perguntas, o que vocês quiserem falar. Eu vou falar algumas coisas aqui. É isso. Na real eu tô assistindo muita coisa ao mesmo tempo. Gente, hoje eu vou falhar e vou usar um filtro, porque eu tô linda. Essa daqui eu recebo em toda a caixinha de perguntas e vocês sempre ficam... Gente, eu tenho 22 anos, eu sei, não parece, parece que eu tenho 16, mas eu tenho 22. Gente, eu amo os edits. Principalmente, não priorizando. Mas eu amo muito aqueles de montagem de vídeo. Porque no meu TikTok fica passando direto edit dos famosos que eu sigo. E aí quando eu tenho edits eu fico... Ontem eu tinha falado que eu ia começar a assistir UMSELS, eu comecei. A Camila vivia insistindo. Vem que assiste, você vai gostar. Gente, eu tô viciada. É muito boa. Eu peguei gargalhando assistindo. Então, eu estudei inglês uns 5 anos mais ou menos. Os 4 primeiros foram o curso normal e um ano foi o curso de professora. No terceiro, quarto ano eu comecei a ser fluente, mas foi só no curso de professora que eu tinha, tipo, absoluta certeza de tudo que eu tava falando. Tchau, tchau.